O que me possibilitou ter uma vida um pouco mais tranquila hoje foi a educação, não foi outra coisa. Foi a educação. Então eu acredito muito na educação como possibilidade de ascensão social. Não para o cara ficar rico, mas para ter uma vida digna. Não é só saber. É saber, mas um saber que também, ao mesmo tempo que contribui numa compreensão sobre o mundo, também tem que ajudar numa vida melhor nesse mundo. Quando eu entrei na faculdade de História, bem no final, pensei em fazer um projeto, concorrer para entrar no mestrado, eu não tive dúvida. Queria pesquisar a questão dos conflitos agrários, mas pensando exatamente essa trajetória do padre Josimo. E o padre Josimo é uma figura importante aqui para a região, embora marginalizado, porque aqui é a capital do Boia. O Josimo foi na vida, embora padre, numa região de interior, o padre é meio que assim, o padre, o juiz e o delegado. O povo tinha esses ditados nessas áreas, nesses fins de mundo. Então ele era uma figura de prestígio, vamos dizer assim, de um lugar social bem reconhecido. Mas ele sempre abriu mão disso, em função de estar com os camponeses. A polícia ia lá, queimava a roça, derrubava as casas das pessoas. A polícia, os fazendeiros, eles conseguiam mandato, vamos dizer assim, o cara tem uma posse em tal lugar. Aí o fazendeiro reivindica essa posse e entra com o mandato de desapropriação, de expulsão dos forceiros, né? Desapropriação. Não é desapropriação, é desocupação. Não sei se é esse termo jurídico também. Lá na minha dissertação eu uso o termo correto. Eu sei que era muito comum, o fazendeiro entrava com um pedido desse, né? Para desocupar uma posse e a polícia ia e desocupava a região inteira. Pessoas que não tinham nada a ver eram expulsas das suas casas. As casas eram queimadas e a roça também. O que o Josimo fazia? Ele ia lá e celebrava a missa com o povo. Ele ficava lá com um povo dias, semanas, sabe? Para as pessoas não terem medo, para as pessoas permanecerem. Olha, eles queimaram, vamos construir novamente, vamos fazer um mutirão e construir. E assim era essa luta de resistência dele dia a dia. E isso foi atraindo todo tipo de ódio, inclusive dentro do próprio clero. E eram ódios. Dois ódios eu vi na trajetória dele. Um ódio, porque ele fazia esse trabalho com os camponeses. Isso era ruim. Muitos padres achavam que isso fazia com que muita gente não gostasse dele, do clero inteiro. Então, tipo assim, aquele fazendeiro que me chamava para o aniversário tal, para celebrar a missa no final do ano na fazenda dele, não vai me chamar por causa do padre Josimo. Então, uma era essa, da perda dos privilégios coletivos. Que não ocorria tanto, que as pessoas identificavam claramente que o Josimo era quase isolado nessa luta aqui na região. Por quê? Você pode perguntar, ele não era da CPT? Era. Mas a CPT na diocese de Tocantinópolis, que ele era vinculado, ela existia quase que na figura dele de uma outra religiosa, chamada Bia, conhecida como Bia. Ela era mais forte em Porto Nacional, depois em Gurupi, que era de onde ele recebia alguma solidariedade. Outra situação que tornava ele uma figura odiada era o fato dele ser negro. E ele não era só negro, ele era um negro assumido. Um negro com cabelos a um black power, entendeu? Aquele padre negro de sandália nos pés. Eu tenho uma poesia sobre isso. Todo mundo sabia que aquele padre ia morrer, que muita gente odiava aquele padre negro de sandália nos pés. O Josimo, ele sofreu um atentado dia 27 de abril de 1986. A bala, metralharam lá o carro dele, mas era aquela Toyota antiga, uma lataria muito resistente, ele nem chegou a ser querido. E disseram para ele, olha, você tem que ir embora aqui da região, porque vão te matar e tudo. E ele falou, olha, isso tem escrito porque foi numa reunião, o conselho diocesano. Uma pressão muito grande para ele ir embora e fazer um curso na França. A diocese já tinha providenciado tudo. E aí ele falou, essas assembleias, elas são secretariadas, então o pessoal transcreve muito o que os outros falam. E aí ele disse, olha, o que está acontecendo comigo é pela minha opção, que não é uma opção política, é uma opção pastoral, mas nós da academia sabemos que não é uma mera pastoral, é também uma opção política, obviamente. E eu posso ir para onde eu quiser, mas os camponeses não podem. Os pais de família que estão morrendo não podem. E se eu fugir, quem é que vai ficar do lado deles? Quem é que vai ser solidariedade com eles? Eles vão ficar abandonados. Eu não tenho nada a perder, agora eles têm os filhos que ficam sem pais. Eu só tenho minha mãe, mas se eu morrer, vocês cuidam dela. Treze dias depois, ele foi assassinado. Treze dias depois dessa declaração. Que a igreja se apropriou do Josimo depois, transformou essa declaração dele num testamento espiritual. Se apropriou, por quê? Enquanto viva, ele era um incômodo. Um incômodo terrível para a igreja. Essa igreja acomodada. Mas, depois de morro, ele se torna um grande aliado, porque a igreja constrói a memória do mártir. E os mártires são fundamentais para a igreja, para a narrativa da igreja. O Josimo tem regiões aqui que as pessoas chamam o Santo Josimo. Tem a Romaria do Padre Josimo. Depois, como vários bíspos conservadores foram assumindo aqui a diocese, um clero muito conservador, transformaram a Romaria de Romaria Padre Josimo em Romaria da Terra e da Água. O documento germinal A Certidão de Nascimento da CPT é uma carta escrita pelo Dom Pedro Casaldáliga chamada, intitulada Uma Igreja na Amazônia em Conflito com o Latifúndio e a Marginalização Social. Então, essa carta já relaciona a questão agrária com o trabalho escravo. O conflito com o latifúndio é uma parte. E a marginalização social? A marginalização social era do trabalhador, que vivia uma condição sub-humana. Então, a CPT, até mais ou menos 1991, o grande trabalho da CPT era a questão agrária. Quando o Frei Henri chega e vai trabalhar em Rio Maria, aí ele começa a dar atenção para os problemas de denúncia do trabalhador. E aí, um caso considerado emblemático foi, inclusive, um caso que ele trabalhou muito nesse caso. Juridicamente, ele conseguiu ver a prova lá da OAB, do Pará e tal, começou a advogar e aí ele acompanhou esse caso, que é o chamado caso José Pereira, que depois o Brasil foi condenado pela OEA. Por esse caso, José Pereira. Ainda no governo do Fernando Henrique, o Fernando Henrique Cardoso reconheceu publicamente que havia ainda trabalho escravo no Brasil. E aí, a partir daí, se desenvolveram as políticas de enfrentamento. Agora, por que o caso José Pereira foi interessante? O José Pereira, ele era um adolescente de Rio Maria, aqui em sul do Pará. Aí, ele sai de casa para procurar trabalho. Ele chega em Xinguara, que é uma cidade vizinha, bem pertinho, 30 quilômetros de Rio Maria. Aí, lá, falam para ele que tem um fazendeiro que está dando emprego. Tem muito trabalho lá na fazenda. Aí, ele fica, o gerente dessa fazenda pega os trabalhadores no hotel, chamava Hotel Pires. Ele vai para esse hotel, fica lá três dias no hotel, aí vem o gato, na verdade, é um empleiteiro, não é bem o gerente, aí leva ele para a fazenda. Quando ele chega lá na fazenda, ele começa a ouvir os outros pinhões dizerem que lá ninguém recebe. Trabalha, trabalha, mas ninguém ganha nada. E se reclamar, apanha. E aí, ele tem homens armados lá, acompanhando eles o tempo inteiro. E aí, ele vê um outro pinhão levar uma surra, apanhar esses homens. Aí, ele vai e começa a planejar a fuga. Ele, um colega dele, que se pinhão não tem nome, é mais apelido, esse era chamado de Paraná. Aí, um dia, eles resolvem fugir, então. Eles fogem à noite, rodam a noite inteira. A fazenda era muito longe da cidade, no meio do mundo. Essa é uma característica do trabalho escravo, o isolamento do trabalhador, para deixar ele mais vulnerável à situação. E aí, eles fogem, passam a noite na mata, se perdem na mata. Quando eles veem uma clareira, que eles saem em uma estrada, eles estão sem direção, sem rumo, desorientados. E aí, vem um veículo. E aí, quando eles veem o veículo que já está muito perto, é exatamente o veículo com o gato e os pistoleiros, caçando eles. Eles correm, mas o Paraná leva um tiro nas costas e cai. E ele leva um tiro na cabeça. Tiro de 12, sai caroço de chumbo na lateral do olho dele, na boca, e até no nariz. E, incrivelmente, ele não morre, mas ele finge que está morto. Aí, pegam o... Ele também está praticamente morto ali, com um tiro na cabeça, a cabeça toda arrepentada. Aí, pegam os dois corpos e jogam na caminhonete. Depois, ficam discutindo o que vão fazer. Se jogam no rio ou se jogam na beira da estrada. Aí, resolvem jogar na entrada de outra fazenda, que depois também vai ser acusada de trabalho escravo. Mas, quando encontram esse corpo, esses dois corpos na entrada da fazenda, pegam o José Pereira. Aliás, não é nem que encontre os dois corpos. O José Pereira, depois de um tempo que ele está lá sozinho e está vivo ainda, ele levanta, se arrasta e sai procurando ajuda. E aí, ele sai da entrada da fazenda para a pista, para a estrada. E aí, lá, um carro para e dá socorro para ele. Aí, ele vai para o hospital, sobrevive, aí vem o... A CPT toma conhecimento, começa a acompanhar, o Frei Henrique começa a acompanhar, aí ele notifica o AB do Pará, o AB vem, começa a dar assistência para ele, aí denunciam para a Polícia Federal. A Polícia Federal vai lá na fazenda dois meses depois. O que acontece? Nesse caso, fica muito caracterizado o que é o trabalho escravo. O cara está isolado, é obrigado a pagar uma dívida, que é uma ficção, que não existe. Ele come lá aquela comida estragada e aquilo ali vale mais do que o trabalho dele. naquele período ele estava sob a mira de uma arma, tinha que trabalhar, apanhava, se tentasse fugir podia morrer. Então, isso era muito... Eram muitos casos assim, era muito comum. Então, eu fui e me interessei por isso. E é durante a trajetória do mestrado que eu vou tomando conhecimento desses e de muitos outros casos, muitos outros casos de trabalho escravo. E aí, assim, qual foi o meu recorte na pesquisa do mestrado, do doutorado? Foi a comunidade onde eu nasci, Piraquê. Só que eu usei uma estratégia, assim, junto com o meu orientador, nós criamos, assim, e eu expliquei isso em nota, nós criamos uma... Tipo, uma realidade fictícia, uma cidade fictícia, uma fazenda fictícia, um fazendeiro fictício, porque eu lidei com pessoas pessoas que a minha família conhecia, que eu conhecia, que fazem, que estão no cotidiano da minha família, né, que morava aqui, depois que eu vim pra cá, mas na época eu não morava aqui, tinha ido embora. E aí, assim, pegar um caso, mostrar como que isso está relacionado com o problema da terra, com o problema da guerrilha do Araguaia, né, da ditadura militar, que é tudo um mesmo círculo. Esse fazendeiro, foi um dos personagens centrais, explorei muito os casos dele, esse fazendeiro, ele chegou do sudeste, aqui na região, ele não tinha nada, mas ele chegou um pouco antes da guerrilha do Araguaia. E aí ele começou a vender castanha, então ele circulava muito na região, vendia pele, né, então ele tinha muito trânsito aqui na região. E ele chegou a conhecer alguns guerrilheiros. Quando os militares chegaram, ele começou a colaborar com os militares. Ele virou um bate-pau, um bate-pau dos militares, que é como o povo chama aqui. Essas pessoas que colaboraram voluntariamente, eram chamadas de bate-paus. E aí os militares, eles prometiam terra pra essas pessoas, além de aposentadoria, de uma remuneração. E no caso dos... Havia uma terra já do lado do Goiás, que era destinada pra reforma agrária, que eles simplesmente entregaram pra ele a função de distribuir essa terra. O que ele fez? Ele deu lote pra várias pessoas, mas não da forma como o governo distribuía a terra. Ele dizia, olha, tem esse lote aqui, só que você tem que me pagar. Você tem o quê? Tem pouco. Então tudo bem. tantos portos. Ah, eu não tenho nada. Então tantos tempos de trabalho. Ele primeiro escolheu o maior e os melhores lotes que constituíram a fazenda dele. E esses outros lotes, as pessoas recebiam em troca de trabalho do que elas tivessem. Tudo bem. Isso pra mostrar a relação dele com os militares. Agora, como foi que ele fez pra continuar explorando nessa terra dele? Os lotes já fixados, ele começou a arrumar peões pra trabalhar na fazenda dele. Meu avô foi peão nessa condição. O meu pai chegou na região nessa condição, vindo do Maranhão. E aí o Ricardo Rezende tem um trabalho, uma pesquisa mostrando que a maioria vinha do Maranhão e do Piauí, pra cá, pro sul do Pará. E essa era a condição do meu pai e do meu avô, do meu tio, casado com a irmã da minha mãe, de quase todo o grupo. Da minha própria família que veio do Maranhão. E aí chegavam nessa fazenda, no caso dos pinhões, o pinhão ficava sempre devendo, mas se o pinhão tivesse algum saldo e fosse acertar a conta, ele recebia a conta aqui e mais na frente tinha um pistoleiro esperando ele pra matar e pegar o dinheiro de volta. Então isso era muito comum aqui. Minha mãe, inclusive, foi uma das minhas entrevistadas, minha mãe às vezes relativiza isso. Ela fala assim, não, mas isso era só os pinhão do trecho. Porque o pinhão, ele também, ele tinha uma carga social muito negativa. Ele era um outsider, ele era um, assim, ele não era bem visto. Porque bem visto era quem tinha família, quem casava. E aí era uma forma de inclusão na sociedade. E esse era muito explorado, mas geralmente ele continuava vivo. Tem um caso, assim, um caso também que teve, assim, um impacto muito grande na comunidade e terminou, assim, meio que quebrando um pouco essa violência, essa naturalização da violência. Ela foi quebrada um pouco porque a comunidade ficou muito chocada. É comum ver um pinhão morrer, mas, no caso desse senhor, a comunidade ficou, assim, traumatizada. Isso causou um trauma social. Que era um rapaz que tinha família, então ele não era um pinhão do trecho, mas ele deixou a família dele e ele tinha uma função que era mais especializada, que era de motorista. Ele dirigia os caminhões que retiravam a madeira da área de desmatamento que esse fazendeiro praticava. Ele era, inclusive, uma pessoa, assim, com uma boa aparência e o fazendeiro tinha meio que ciúme dele com a esposa, né? Porque o caminhão fica na sede, então o cara, às vezes, aparecia, assim. Então, beleza. Esse rapaz foi pedir o conta da fazenda. Chamava... Pediu o conta da fazenda e aí o... Que é esse fazendeiro, ele foi e falou para o seu... Que tinha mais uma carga que precisava que ele fizesse pelo menos mais um trabalho, que era ir pegar madeira num ponto aí dentro da fazenda. Então, tudo bem, ele foi. Lá já havia um pistoleiro chamado... Eu conheci a vida inteira esse cara que até depois de aleijado ele matava a gente. Um outro chamado... Eu conheci também com o padre da minha avó e um outro que eu não recordo agora o nome. Eu sei que quando esse... Chegou lá, eles estavam lá aguardando ele. Então, torturaram muito ele. Eles pegaram... Você sabe que o babassu tem aquelas folhas grandes que às vezes você tira as palhas e fica só aquele... Aquela vara, né? De babassu. Então, pegaram a vara daquela ali, fizeram a ponta, enfiaram no ânus dele até sair na boca, né? Isso depois de muita tortura. Depois, penduraram ele... Uma corda no pescoço dele e penduraram ele numa árvore e deixaram ainda com essa vara perfurando ele até na boca, do ânus até a boca. Então, ele foi retirado dessa árvore depois de uns três dias. encontraram, levaram ele nessa condição. Então, isso foi uma imagem assim que a minha infância inteira eu ouvia histórias de terror sobre esse caso. E aí, um padre que depois foi substituído exatamente pelo padre Josimo, que se chamava Padre Atilho, que celebrava nessa vilazinha, né? Bem nesse clima de processo de abertura da ditadura, comentou isso em 1978. Eu acho que esse assassinato ocorreu entre 76 a 77. E esse padre comentou em 78 que quando houvesse o fim da ditadura, as pessoas que cometeram esse crime iam pagar por esse crime. e aí esse que era um cara que já estava aleijado, mas ele ainda caminhava, só com muita dificuldade, entrou na igreja armado para matar o padre durante a missa. Porque falaram para ele, foram lá, olha, o padre está falando isso e isso. O cara chegou quase no final da missa, o padre nem pôde terminar a missa, né? Porque saíram correndo com ele para não ser assassinado. Por que que um detalhe como esse a gente, aí a questão da memória social, né? Porque as pessoas dizem até hoje que a comunidade nunca avançou, nunca cresceu por isso. Porque o padre excomungou a comunidade. Porque não deixaram ele terminar a missa. Assim, isso vai criando no imaginário, no imaginário social vai criando uma série de explicações que, embora sejam meio que mitológicas, mas a origem dessas explicações, o motivador de precisar de uma explicação dessa, ajuda a compreender o momento da história, né? Da comunidade, um momento ligado ao trabalho escravo. E depois esse senhor vai ser considerado fundador da cidade. Por quê? por esse relacionamento político que ele tinha que continuou. Então, chega a energia através dele, chega a primeira escola através dele, porque ele vai continuar sendo esse bate-pau. É aí, nessa fase de olhar para o problema do conflito agrário e ver todos os outros problemas que estão ligados a ele, principalmente esse do trabalho escravo, porque é muito simples, se o cara não tem a terra, ele precisa sobreviver. mesmo que precariamente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar para quem tem terra. Isso, do ponto de vista do camponês, do ponto de vista do trabalhador, é muito claro para ele. Se ele não tem a terra, ele é um escravo. O próprio conceito de trabalho escravo evoluiu. a partir de 2003, o artigo 149 do Código Penal, que condenava o trabalho escravo, mas não dizia o que era, foi alterado pela lei 10.803 para tipificar o que é trabalho escravo. E aí, hoje, gira muito em torno da... Hoje, a previsão é mais genérica, né? Está ligada à jornada exaustiva, à condição degradante de trabalho. E aí, o que é a condição degradante? O alojamento, a alimentação, o que é a jornada exaustiva? O cara pode até receber, mas ele está submetido e trabalha dia e noite. Jornada exaustiva. Então, tem vários... Hoje, existem várias condutas tipificadas. Naquele período, não. Naquele período, o campo de luta era a coerção como forma de obtenção da mão de obra, a violência. o elemento fundamental era a violência. Eu trabalhei numa escola chamada Osiel Pereira. E essa escola Osiel Pereira, o Osiel Pereira foi uma liderança do Movimento Sem Terra, foi executada pela polícia naquele massacre de Eldorado Escarajás, em 1996. Era um tiro de fuzil na cabeça dele, e essa parte de trás da cabeça saiu fora. Foi só a parte da frente com aquele buraquinho aqui. E aí, trabalhando lá nesse assentamento, eu fiz um levantamento de perfil dos alunos. Primeiro, a partir de dados, objetivos, um questionário para eles dizerem onde que eles moravam, se moravam na terra, qual era o tamanho do lote, que tipo de atividade eles desenvolviam, depois perguntas de autodeclaração, vamos dizer. Perguntavam, por exemplo, se eles eram camponeses, fazendeiros, sitiantes, várias opções. Todos que tinham lote acima de sete alqueiros se consideravam fazendeiros. Depois, perguntas, por exemplo, sobre a questão da luta pela terra, qual que era a opinião deles sobre ocupação, muitos diziam que quem invadia a terra alheia tinha que morrer. Então, assim, você trabalha num assentamento, que já é um assentamento consolidado, mas que é um assentamento que o próprio nome da comunidade faz referência a uma liderança executada. E aí, os adolescentes com esse pensamento sobre a luta pela terra, dizendo que eles têm alguma coisa fruto dessa luta. Por que isso acontece? O que aconteceu para essa inversão de narrativa? Aquilo que o Paulo Freire chama de consciência hospedeira. Como foi que eles começaram a hospedar na consciência deles esse discurso que é o discurso dos fazendeiros? O principal evento naquela vila era a cavalgada. A cavalgada é um evento de fazendeiros, de fazendeiros e de peões que assumem essa ideologia do fazendeiro. Aí, a hipótese que eu tenho é que o problema está no currículo. Por quê? Porque, assim, quem vai dar essa visão de mundo não é a igreja. Quem vai dar essa visão de mundo, os pais podem ajudar? Podem, com a própria história deles. Mas, formalmente, quem tem esse papel é a escola. Agora, à medida que a escola negligencia a trajetória de luta, a vida, aquilo que é próprio da vida dessas pessoas, à medida que a escola negligencia isso, silenciando isso, então, é uma forma de negação dessa história, que é negada também pelos fazendeiros. Agora, não é só o problema da terra, é todo o problema de contexto histórico dessa região que é negado, inclusive a questão da guerrilha. e a questão da guerrilha, ela está intimamente ligada também à questão da terra. E aí, assim, tem um estudo do José de Souza Martins que ele fala que o próprio golpe militar foi um golpe contra as lutas camponesas, que eram as únicas lutas efetivamente organizadas. A pensar, por exemplo, nas ligas camponesas. Então, o campo estava fervendo, as pessoas estavam indo para a luta, no campo. E é no campo também que nós temos, tivemos, historicamente, os grupos conservadores que têm uma influência política muito grande, nós sabemos, são elites rurais, os grandes fazendeiros, hoje o agronegócio. Então, assim, você tem um movimento de luta no campo, mas você tem também antipes dessa luta, desse movimento, também no campo. E são esses grandes proprietários grileiros, enfim. E o Pará também tem uma questão fundamental. Já tem um estudo do professor Otaviani sobre isso, mostrando como que as terras no Pará, principalmente no Pará, elas eram terras sem destinação, que são as terras devolutas. O Estado tentou organizar isso, se apropriando de boa parte dessas terras que eram, na verdade, da União, para poder fazer concessão de exploração da castanha, de atividades extrativistas no Pará. Isso, inclusive, resultou disso em outro conflito, que é sobreposição de posses, terras que ninguém sabe se é da União ou se é do Estado. E aí o fazendeiro chega e grila aquilo ali e diz que é dele. Aí nós temos um terceiro dono, que é o grileiro. Então, dentro do contexto da ditadura, dessa ideia do nacional desenvolvimentismo, que o governo concebe a ideia de que não vai conseguir desenvolver a região com camponeses, pelo contrário, esses camponeses podem até representar um perigo dentro daquela ideia de fronteira ideológica, que agora o problema do Brasil não é o risco de uma invasão estrangeira, mas o risco de ideias estrangeiras, ideias comunistas. Tudo isso é que leva a presença militar para a Amazônia, principalmente para o Pará. E essa região é devassada nesse contexto de caça aos comunistas da guerrilha do Araguaia. Ela é devassada, são abertas inúmeras estradas, a exemplo da Transamazônica, mas não só a Transamazônica. Hoje, se você vem no sul do Pará e vai visitar as cidadezinhas mais simples, a maioria das estradas se chama OP, OP2, OP3, OP4, OP10, que é o quê? OP de operação, então estrada operacional, via operacional, rodovia operacional, que eram as operacionais do exército e utilizavam exatamente nesse contexto de repressão à guerrilha do Araguaia. A guerrilha do Araguaia tem duas frentes que a gente pode analisar. eu analiso, inclusive, uma terceira via que é a questão de como que as mulheres camponesas se sentiram nesse contexto de guerrilha do Araguaia. Mas, uma questão é a questão política do embate entre o PCdoB e os militares, as elites conservadoras representadas pelas forças militares. Então, os dois projetos, uma perspectiva é essa, que tem sido muito analisada. Outra perspectiva é a da luta pela terra que fazia parte do próprio projeto dos guerrilheiros. Tem vários documentos do partido e, nesses documentos, que hoje estão disponíveis no site da Comissão Nacional da Verdade, tem lá documentos de análise do Partido Comunista, do grupo dirigente do partido, discutindo por que que essa área era importante, por que que escolheram essa área do sul do Pará para implantar a guerrilha do Araguaia. A escolha se deu exatamente em função dos conflitos de terra. Esses conflitos são anteriores à guerrilha do Araguaia. Eles escolhem porque eles consideram que, numa região abandonada pelo Estado, onde as únicas presenças do Estado são a presença repressiva, é o único braço do Estado lá e a repressão, então, onde os camponeses estão sendo massacrados pelos fazendeiros com apoio do Estado, então, seria muito mais fácil que esses camponeses aderissem a um outro projeto que seria o deles. E aí, depois também, o que acontece depois? Isso é outra questão que eu trago para as pesquisas que eu tenho desenvolvido, mas que tem muita gente já que está estudando, tem um artigo muito bacana de um professor do Museu Emílio Goel, Rodrigo Peixoto, que ele fala, ele usa um termo muito apropriado, um título do artigo dele, História Social da Guerrilha e da Guerra que Veio Depois. O que é a guerra que veio depois? Toda resistência camponesa foi entendida como subversão. Esse termo subversão, ele vai ser assim, o geral para toda forma de repressão aos camponeses. Por quê? Porque vão dizer que não, porque eles estão reinventando, eles estão querendo fazer ressurgir a guerrilha, querem voltar à guerrilha, então, são remanescentes da guerrilha, foram pessoas contribuíram com os guerrilheiros, aprenderam com os guerrilheiros. Então, estamos nisso. Então, você pensa, como que tudo isso é negligenciado do currículo? Tudo isso. Mas, num contexto onde as pessoas estão marcadas por essa experiência. Estou formado em História e Pedagogia em termos de graduação. Depois, fui mestrado e doutorado na área de História, ainda trabalhando na Educação Base. Embora, no doutorado, eu já tivesse um vínculo com a Universidade, que era a Estadual de Goiás, foi onde eu comecei o trabalho na Educação Superior. Então, boa parte dessa minha trajetória profissional foi trabalhando com a Educação Básica. Experiência que é fundamental na minha vida até hoje. Tanto em termos de identidade docente, quanto também em termos de formação intelectual. Porque eu trabalhei muito tempo em assentamentos na região do Pará, sul do Pará. Você vai perceber na minha trajetória de pesquisa, pesquisando inicialmente conflito agrário, depois trabalho escravo, que embora eu tenha feito doutorado em São Paulo, ferro mestrado lá na UFG, trabalhei na Estadual de Goiás. Mas esse meu vínculo com o Pará de trabalho me ajudou muito a pensar esses problemas sociais. Tanto o meu trabalho, minha experiência na educação básica, um período grande trabalhando no Pará, quanto a minha própria origem está muito ligada à pesquisa. Então, assim, vida, pesquisa e trabalho estão entrelaçados de uma forma muito, muito, muito marcante. tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto